Hoje eu vou jogar o Broke Heaven mais realista do Roblox, mas pra isso eu vou testar um segredo junto com vocês E esse segredo tem que ser feito logo quando amanhece, então eu tenho que fazer logo Que basicamente você tem que colocar um rosto super realista que tem aqui no catálogo, que é esse aqui E deixa eu tirar a minha máscara, ai meu Deus do céu, socorro, ai meu Deus, não vai dar tempo Aqui, e você tem que dar três voltas em volta dessa árvore, então vamos lá, uma, duas e três E agora é só esperar pra ver se vai ser realista, como será que vai ser o Broke Heaven realista? Acho que... foi gente, aê! Mas gente, é só uma brincadeira porque eu tô com um gráfico super realista E olha só esse amanhecer aqui no Broke Heaven Esse aqui é o Broke Heaven mais realista, com certeza, olha só o sai só, que lindo gente Olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz Eu preciso muito saber como é que fica esses gráficos super realistas lá na água, gente Sério, vamos lá, Glória Eu também quero visitar o lugar ali do café porque deve ficar muito... imagina uma comida realista, gente E essa cara aqui tá um pouco estranha, né, então daqui a pouco eu acho que eu vou tirar ela Glória a Deus Meu Deus, olha só a piscina, olha só essa água Olha lá Gente, e vocês viram que quando eu deixo a câmera bem perto de mim, olha, ela desfoca o fundo como se fosse na vida real Parece até que eu tô no cinema Vamos lá, eu vou entrar aqui dentro da piscina pra ver como é que fica a água aqui Gente, super realista, olha isso É muito real, só quem mergulhou sabe Gente Chocada Que incrível, vamos ver ali no café como é que fica a comida Gente, meu Deus, eu tô muito chocada Que é muito, muito realista esse gráfico aqui Meu Deus, que isso tem um canhão Hum, deixa eu ver o que eu vou pegar, gente Meu Deus, será que vai ficar... olha, aqui não parece tão realista Mas vai saber se lá fora vai ficar mais realista ainda, né Às vezes não Eu vou pegar um cookie, porque eu gosto bastante de cookie E eu vou pegar um milkshake, pronto Agora, vamos aqui fora pra experimentar a luz do dia, gente Porque no sol tudo fica mais bonito Olha isso, gente, é muito lindo Inclusive, comenta aí qual que é o seu milkshake favorito que eu quero saber, gente E o cookie, como é que fica? Olha só isso Parece que ele tá... ele parece que ele é feito de vidro, gente Até o chão, assim, se vocês verem Parece que é, tipo, tudo refletindo Parece que choveu E ficou tudo molhado Eita! Caiu o tanque aqui no meio da piscina O que que tá acontecendo aqui, gente? Meu Deus do céu Que loucura Vamos testar um carro Como é que será que fica um carro super realista Aqui nesse Brookhaven realista, gente Que na verdade é o mesmo Brookhaven, mas, né, com efeito Eu vou colocar esse carro aqui grandão Gente, olha que coisa linda Tem meu nome aqui Ele é todo brilhante Meu Deus do céu Eu amei Mas eu preciso testar Eu não tenho... eu reparei que eu não tenho uma casa, gente Então eu preciso colocar uma casa aqui primeiro Pra eu ver como é que vai ficar os móveis, não é mesmo? É Nossa, eu sou super indecisa pra colocar casa Então eu vou... e vou... eu vou... eu vou... Eu vou acontecer aqui, ó Eu vou contar até 5 E no qual parar vai ser a casa que eu vou colocar, gente Então começando daqui 1, 2, 3, 4, 5 Vai ser essa aqui mesmo, gente Eu não sei se eu já usei essa casa E vamos ver como é que vai ser a casa mais realista aqui do Brookhaven Gente, olha só o meu braço aqui Ele tá todo real E esse rosto aqui também Vamos ver aqui Eu vou pintar minha casa de rosa Porque eu amo rosinha Gente, minha cor favorita é rosa claro Então, vamos entrar aqui Eu acho que é melhor eu trancar Porque vai que alguém entra aqui e rouba a minha casa Olha, tem alguém batendo a minha porta Quem é? Oi, moça Você não vai roubar a minha casa? Pro médico não vai roubar a minha casa? Eu acho que ela não vai roubar a minha casa Eu espero, né? Vamos ver o quarto lá em cima Como é que fica? Olha só Como é que o espelho reflete a minha imagem, gente? Vamos descobrir isso agora Cadê? Esse espelho aqui Esse aqui não reflete Acho que precisa estar no sol, gente Pra ele poder refletir bem Ah, vamos testar o chuveiro Pra ver como é que vai ficar o chuveiro Gente Olha isso aqui Olha a água Meu Deus Tá muito realista Vamos comparar Como é que ficaria sem o efeito realista, né? Os gráficos Gente Nossa Fica super sem graça Eu prefiro meu vezes com os gráficos realistas Olha Gente Olha ali É muito engraçado Dá pra eu me ver na parede Parece um banheiro de verdade Meu Deus A menina ainda tá tocando Né com banho lá Sendo que abrir a porta Ué E ela foi embora Ok Vamos ver o que mais que a gente pode testar Hum Eu posso colocar uma piscina aqui Pra ver como é que vai ficar, gente O Rui Que ali em cima parece que fica meio nublado Não sei Porque ele não foca direito, sabe? Mas Vamos colocar a piscina Gente Essa piscina também tá super real Hum Vamos testar algum item, né, gente? Porque eu não testei nenhum item ainda Hum Deixa eu ver O guarda-chuva, quem sabe? Ó Ai, que susto Meu Deus Ela entrou, gente Ela entrou Gente, eu tô com medo Será que ela vai me assaltar? Quer ser minha? Eu vou dizer sim Gente Fiz uma amiga Ai, socorro Deu tags Não, não é pra dar tags Eu vou dar um presente pra ela Porque ela virou minha amiga Aqui, pronto Dei um presente Gente Olha só a skin dela aqui, olha Se eu focar nela O fundo também fica embaçado Olha Eu vou andar em primeira pessoa Pra parecer que eu tô Na vida real mesmo Olha só Gente, olha só que incrível Eu tô muito impressionada Com esses gráficos E vamos ver o que mais Que a gente pode testar Um celular Vamos ver aqui o celular, gente Olha o celular Meu Deus Ele já era realista Agora tá mais ainda Eu vou tirar uma foto aqui Com a minha melhor amiga Que eu acabei de fazer Pronto Tirei a selfie aqui com ela E agora Cadê o cavalo aqui? Deixa eu pegar nos veículos Aqui, pronto O famoso Pocotó, gente Vem aqui comigo, amiga Será que ela consegue subir? Vamos ver se ela consegue subir Ah, ela vai vir comigo, gente Minha amiga Vamos ver a praia Gente, olha o tamanho Dessa casa Gente, o que é isso? Meu Deus Calma aí Deixa eu sair do meu cavalo Moça É melhor você descender Minhas costas, né? Olha, até a sombra Fica bonita Com esse gráfico Juro pra vocês Vou terminar de tomar Meu milkshake aqui De morango É de morango? É de morango, eu acho Acho que Isso aqui que tem em cima É tipo chantilly, né, gente? Meu Deus O meu sabor favorito De milkshake Eu acho que é de chocolate Mas o meu de sorvete É de baunilha Que isso? Meu Deus Que isso, gente? Tem uma criança aqui Com hipopótamo Meu Deus Que viagem é essa, velho Vamos ali no iate Meu Deus Socorro Eu quero nadar de novo Porque aqui de baixo Fica muito Muito bonito os gráficos Olha a primeira pessoa Não parece que eu tô Embaixo do oceano? Parece Uou Aqui, vou subir No iate O que será que tem Aqui em cima do iate? Gente, eu me esqueci Ah tá Tem um lugarzinho aqui Fogueira Verdade Eu não vi como é que fica A fogueira Gente Olha esse fogo Deixa eu tirar o efeito Pra ver como é que fica Sem graça Versus com graça Gente Mas agora Eu acho que eu vou ter Que tirar esse feitiço aqui Feitiço não Que é, sei lá O que é isso É uma mágica É um segredo Que agora não é mais segredo Porque eu contei pra vocês Mas tudo bem Eu preciso saber Se eu fizer de novo Se eu vou conseguir tirar ele Né, gente Por mais que Seja o gráfico aqui Que eu coloquei Vai saber o que vai acontecer Caso eu gire Na árvore de volta Gente E se funciona de verdade Calma aí Eu vou até tirar E eu vou testar de novo O ruim que tinha que ser De manhã cedo Mas tudo bem Vamos fazer aqui De novo Vamos girar na árvore Três vezes Uma Duas E Três Será que vai acontecer Alguma coisa, gente? É, gente Não acontece nada não Porque Acho que Acho que era mentira Acho que é mentira Pra mim Mas o que importa É que temos gráficos Realistas sim E que esse é o Brookhaven Mais realista De todos Vocês também acham? Então comentem aí Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Pra se tornar um pandinho E uma pandinha Não se esquece de usar StarCool de panda Quando for comprar Robux ou um prêmio Meu Deus Eu preciso tirar essa cara Porque tá realmente Muito estranha Aqui Pronto Tô de Natasha Panda de volta Então é isso, pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas Das músicas mais famosas Do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandinho Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Pra ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico E aí E aí E aí E aí E aí E aí